E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, com a liberdade Desafia o nosso peito De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho límpido Pai gentil, pátria amada, Brasil Vamos! 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 Brasil! 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 Alônia! Vamos! 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 Colômbia thành Novo! Venha emubiando! Não canto eu já sei! Vamos! 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 A segunda. Tanto é creada o dia de no dia. O que é isso? Que a gente só escrevei ali na cama cama para fazer isso. Vamos do que? Digital escapulado! Estapulado! 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 Estapulado nasceu! Estou a com uma espontúria. Eu estou a ver ele, então a gente só vai poder ver ele. Vamos de lidar aqui. Vamos lá! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vai, vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Chupa caralho! Neymar! Neymar! Que desgraça! O sol é o seu! Não, mas não é o sol do ano? Olha lá! Olha o goleiro! Olha o goleiro! Zuniga! Zapota! Sanchez! Carlos Sanchez! Porra! Vamos, caralho! Eu falava! Vai, caralho! O que é isso? O que é isso? É aquela bola que ele... Olha lá! Olha lá! Olha lá! Nossa! O cara já foi caindo já! Mas ali não tem como bater, mano! Sabe por que? A bola passou, velho! A bola passando, do jeito que ele vai ali, a tendência é bater! Ali vai bater atravessando o apoio, a gente vê como é que tá! Hannes Rodríguez! Hámes Rodríguez! Hámes Rodríguez! 88ért wrestlingone digits! Brasília 2nd Corumbia 1rd. James Rodríguez! Hámes Rodríguez alemene Isso. Ben, Antigo… Boa! Deutschland! Fantástico, fantástico! Que prazer! Vamos lá, devagarinho, devagarinho, vamos chegar na final! Brasil! letztem partir This is aходит and from Novi eleri Thememory Evening I We Were